E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinicius, vai fazer barulho, eu tenho certeza Eu não sei se vocês ouvem, mas quando eu troco de tela, faz um puta barulhão Mas enfim, hoje gente, eu vim reagir a anti-magia do Asta, do Kaito Kaito, Black Clover, do Kaito Mano, eu não faço a menor ideia de que anime seja esse Eu nunca ouvi falar desse anime, tá ligado? Desculpa o dia que ficou sem vídeo, acho que ficou sem vídeo dois dias no canal Não me lembro certinho Mas enfim gente, fiquei sem internet, não tive como fazer Não tinha como gravar, que ódio Mas enfim gente, se inscreve no canal, 2k esse mês gente É super possível, não estamos nem na metade do mês ainda Sei que é super possível Se inscreve no canal, deixa o like, comenta que eu vou trazer tudo que vocês pedem Mano, deixa eu liberar pra vocês a tela aqui Cara, é isso aí mano Cara, não conheço esse anime, tá? Então vai ser experiência nova com vocês Enfim gente, vamos lá O Kaito é foda E é isso mano Parece que não começa Vale a pena ver esse anime Quer ser o rei dos piratas Mano, o beat tá muito bom Acabou, ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Vou que eu vou ser o rei mago Mas será mesmo que eu vou Claro que alguém como eu Nunca chegará tão longe Não fale assim pro rival Que é meu lado o caminho Ainda não acabou Ainda não acabou Nem dois, nem três, nem quatro Mas cinco folhas Como assim cinco folhas? Ele não tem magia É isso? Ele tá lutando sem magia Eu conheço esse cara Já ouvi falar desse nome É, ele não tem magia Mano, esse anime é novo? Olha velho Olha o tamanho do cara Mano Mano, ele encostar em quem? Meu Deus, eu não consegui ver Oh, mano Que da hora, velho A gente até mudou de cor, mano Nossa O que? Nossa, mano Que foda Mexe com carta? Por quê? Você é a rainha das bruxas Pra mim não importa quem seja Eu não vou repetir de novo Tira esse pé da Vanessa Mano, como assim? Tira o pé da Vanessa Mano, quem é Vanessa? Mano, quem é Vanessa? A forma de um demônio Nossa, mano Ele babou Caramba Mas ele mesmo Dessa forma Não tinha poder Mas ele mesmo Dessa forma Não tinha poder Quero que em clube Todos ouçam Que o próximo Reimago vai ser eu Vista o Tufitano Rio No que tal mostrar O poder De dois plebés Nossa, mano Do olho do sol Da meia noite Vai começar a preparação Ah, afinal e lágris Batalharão Vai começar agora Uma batalha entre irmãos Essa batalha já acabou Eu não tô ouvindo direito Que tal sujaro Não abrir mais cara Do maneiro E buscar de brilhaça Pelo seu povo traí Mano, eu tô precisando Tem som Tô entendendo muito Mano, eu tô precisando Tem som Tô entendendo muito Eu não já saber Tenta me acompanhar Me afogando no mar Será que terei o meu Ele não pode nadar também? É uma voz Ele não é um elf? Não Nossa, mano Que foda O YouTube tá podendo Falar palavrão agora Nossa, mano Tá ficando mais forte Meu Deus do céu Que é só Os caras só se ferram Uma cena Uma cena Meu Deus do céu Meu Deus, mano Deixa eu explicar Um demônio Tá mais alta Classe Sentimento Nossa, mano Vai se ferrar Que bom Mas tem mais inimigo? O cara falou Do anime inteiro? Július Ah, não O cara não chama de Július Ele não fala Meu Deus do céu O anime não acabou Ainda Deixa eu ter acabado Mano O beat tá sensacional Meu Deus, mano Que foda Gente É... Mano Pera aí Eu preciso ver O Tec Fez a masterização Ele não falou mais coisa Mano Esse anime Ele é novo Eu já ouvi falar dele Não deve ser tão novo Assim Cara Quando surgiu Asta Anime Cara Não deve ser tão novo Em 2015 Lançou o mangá E 2017 Foi pro anime Foi pro Pra animação É teoricamente novo Cara Pro mundo dos animes Porque ele me lembra Muito o One Piece O cara Tipo Ele quer ser O rei mago Aí ele tem o capitão De Sei lá Será que tem alguma inspiração Vocês que são fãs desse anime Conhecem Outra coisa Vocês me recomendam Assistir esse anime É... Não sei Eu não conheço esse anime De jeito nenhum O beat tá sensacional Cara Tipo Tá fora do normal É... Dá sensação demais Cara Mas enfim Gente Muito obrigado Pra quem ficou até aqui Se inscreve no canal Gente Vamos bater 2k Esse mês Eu sei que é super possível Até a próxima Tchau 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 Tchau